É, ontem você não, no treinamento não tava no time titular, você vai pro jogo amanhã, vai ser poupado? Não, vou pro jogo, tô relacionado né, mas ontem foi um treino misturado ali, não sei se ele definiu o time ali, mas é, acredito que devo jogar sim. Seria um caso, por exemplo, que a gente, você tá correndo barbaridade né, e a gente observa, você não tá da defesa no ataque, você pensa em ser poupado alguma hora? Pô, é, vir falar isso aqui é complicado né, mas eu, eu gosto de estar jogando né, mas ficar em casa também no final de semana com a família, fazer uma viagem e voltar com tudo depois é gostoso também, ainda mais com essa lua aí, é bom né, mas acho que não, acho que não é um momento também né, acho que é um momento de, sei lá, de estar todo mundo junto aí, pra, pra encarnar aquele espírito, é, que a gente vinha jogando no começo do ano, no primeiro semestre, mas isso aí a gente deixa com o cuca, com a preparação aí. Tardelli, após a conquista da Libertadores, parece que você até se programou pra chegar no final do ano com uma condição física invejável, é isso mesmo, o Tardelli hoje seria a principal fonte de velocidade da equipe do Atlético e mais, não tem como não perguntar, toda imprensa nacional fala muito do seu futebol hoje, e até relacionando você à seleção brasileira, o foco do Tardelli com certeza é a seleção, o Mundial seria um grande passo pro Tardelli poder estar na próxima Copa do Mundo? É, primeira pergunta, eu, é claro que eu venho me preparando né, eu, eu não tive uma pré-temporada né, junto com o pessoal aí no começo do ano, mas agora era pra mim tá no, no meu limite né, então foi por isso que, que houve um trabalho à parte, um trabalho lá dentro de, de musculação, fortalecimento, pra mim chegar legal em dezembro né, chegar, é, um pouquinho acima né, mas essa é a minha característica, é a velocidade, então por isso que eu tenho, é, tá sempre bem, sempre treinando, se movimentando dentro de campo e o que eu, que eu venho fazendo, é, tá dando resultado né, e sobre a seleção, claro que o Mundial é uma, é uma grande vitrine né, né, o mundo todo vai tá vendo, né, acredito que todos da seleção vai tá vendo, mas isso é uma coisa que, que é o segundo plano né, meu primeiro, meu primeiro objetivo é o Mundial, é, 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 é ir pra Marrocos e, e conquistar esse título, e depois é, é consequência, aí depois a gente vê o que acontece, mas meu foco maior, com certeza agora é o Mundial. Bom, Tardelli, é, nos últimos jogos na Arena Independência, você acabou sendo fundamental com assistências, diante do Náutico pro, pro Fernandinho, participou bem também na partida contra o Internacional, depois que o Guilherme saiu, contra a Portuguesa o Atlético acabou perdendo, você acha que quando o Tardelli não vem muito inspirado pro jogo, o Atlético fica com dificuldade de criar oportunidades? É, o último jogo, acho que não foi só eu, né, acho que a maioria dos jogadores, né, o time não jogou bem, mas eu acredito que não, né, acho que quando eu não tenho essa função ali, quando eu não tenho meia, né, tem outros jogadores que podem entrar e podem dar essa dinâmica no jogo, acho que talvez pelo entrosamento, por saber o meu posicionamento, eu sei o posicionamento dos atacantes, é, enfim, mas não vejo por esse lado não, quando eu não tô bem, a equipe também não vai bem, acho que é, é normal, acho que quando um não tá bem, é, tem outro ali que supera esse, esse momento ruim ali dentro de campo. Beleza, ô Tardelli, como é que tá o Ronaldinho? Ah, tá bem, bastante motivado, querendo treinar ali toda hora, né, a gente vê quando ele tá, quando a gente tá dentro de campo, ele pede pra jogar, pra dar uma movimentada, acho que a preocupação mesmo é do departamento médico, mas eu acredito que ele já deve estar, sei lá, 95% aí já pra voltar. É angustiante ficar tanto tempo parado? Por exemplo, deu brecha ali, ele bate na bola, né, faz o lançamento, cobrou uma falta agora há pouco, o cara tá louco, né, pra brincar. É, quando fica fora, você fica no departamento médico ali, a rotina da fisioterapia é muito chata, né, de você vir, acordar cedo e sair, chega às 9, só volta às 6, só sai 6 horas aqui do CT, e o cara quer tá ali dentro de campo, né, é ali que a gente se diverte, é ali que é o que é bom, o que é gostoso, tá ali dentro de campo, a resenha, e quando fica na fisioterapia, o cara fica louco, né, não tem como. Ô, Tardelli, como é que você imagina essa partida de amanhã contra o Goiás? No primeiro turno, no Serra Dourada, foi 0x0, mas um jogo bom, franco, de chance pros dois lados, como é que você vê esse jogo amanhã? É, jogo difícil, né, o Goiás brigando pra uma vaga na Libertadores, mas a gente sabe como jogar na independência, né, a gente tem nosso estilo, nosso jeito de jogar, encontrar uma motivação, né, já que não estamos brigando pra nada mais, mas, tenho certeza, mais um jogo difícil, né, a gente vai pegar duas equipes aí brigando pra não cair, outra brigando pra uma Libertadores, então vai ser assim até dezembro, mas tendência de ser um bom jogo pra gente. Tardelli, justamente por esse fato do Atlético não estar brigando por mais nada na competição, já tá classificado pra Libertadores, você acha que a ansiedade de chegar logo o Mundial tem atrapalhado um pouco a equipe nos jogos? Ah, eu acho que não é nem ansiedade, sim, encontrar uma motivação à parte, né, é, lógico que a gente quer estar logo no Mundial, quer que acabe o Brasileiro o mais rápido possível, mas acho que é um pouquinho de falta de interesse pelo campeonato, acho que não é nem falta de interesse de nós jogadores, é sim pelo objetivo, então acho que isso que acaba atrapalhando um pouquinho os rendimentos, principalmente quando a gente joga fora de casa, é, pega um time que tá querendo brigar pra uma Libertadores, brigando pra não cair, então a motivação maior é desses times, né, então a gente tá tentando encontrar um bom futebol, jogar relaxado. A conversa do Calil foi em cima disso, Tardelli, de motivação pro Brasileiro ainda? Foi, falou que pra levar a sério esses últimos jogos aí, pra gente chegar bem no Mundial, né, uma conversa curta e rápida, então acho que é importante, né, a presença do Calil aqui, quando ele tá aqui, né, tem as palavras certas, na hora certa, então é interessante ele tá aí com a gente. Tardelli, o Pelé falou que a seleção brasileira é melhor do meio pra trás, queria o seu ponto de vista a respeito dessa fala do Pelé. E mais, voltando ao Mundial, Atlético e Baia, se comparam sim, o Baia tem jogadores de nível de seleção, o Atlético também, principalmente no seu time titular, tem 7 a 8 jogadores que já prestaram serviço pra seleção. Hoje, o Atlético tem 50% de chance de ser campeão, como o Baia também tem? É, sobre a seleção, acho que a seleção é uma equipe fortíssima, né, grandes jogadores, Maria, uns clubes grandes, né, não sei, o Pelé tem a opinião dele, eu tenho a minha, eu acho que a seleção é muito boa, já foi provada isso na Copa das Confederações. E sobre o Baia, acho que grandes jogadores, igual a gente tem aqui no Brasil. E uma possível ida nossa pra uma final de Mundial, igual a vontade nossa, os jogadores, os mais talentosos vão ter que chamar a responsabilidade. Então, tudo que eles têm lá, a gente tem aqui também, acho que não muda muita coisa. Isso foi provado ano passado com o Corinthians contra o Chelsea, que não tem nada de mais. Depende do espírito, né, que você tiver dentro de uma competição. Então, é por isso que eu tenho muita certeza e confiança que a gente vai fazer bons jogos, né, nesses dois jogos que tem lá, e vamos trazer esse título, sim. Tardelê, ainda sobre o Mundial, tem muitos torcedores atleticanos fazendo loucuras, né, para acompanhar o time no Marrocos, tem gente vendendo carro, rifando moto, vendendo apartamento. Isso contagia o grupo? Como é que vocês veem toda essa mobilização atleticana em torno desse campeonato histórico que vocês vão disputar? A gente valoriza muito isso daí, o esforço do torcedor nosso, que é apaixonado. Então, é gratificante, né, então é por isso que a gente vai fazer de tudo para dar o título para esses torcedores que são loucos, né, e apaixonados pelo clube. Então, a gente vê, eu vejo particularmente várias histórias, né, e é complicado, né, a pessoa deixar tudo, vender apartamento, vender carro, casa, para acompanhar seu time. Então, é por isso que a gente vai fazer de tudo para dar esse presente para eles. Só não dá para dar um apartamento de volta, né, senão... Galô, Galô!